Pessoal, são duas e quarenta da tarde, duas e meia, eu estou pescando aqui minhas duas varas ali, e o Luizão deixou a vara aqui, a maré secando aqui na prainha, aí a vara dele deu um supapo aqui, eu tenho botado o isca que ele pediu, aí eu fui puxar, quando eu puxei, olha aí o resultado aí galera, olha aí o resultado aí, quando eu puxei a vara dele, eu nem fiz força, quando eu fui puxar, quando eu enrolei, tá aqui ó, tudo quebrado, e a vara dele é a menor das três aqui, então eu não entendi o que era esse negócio de história de pescador, e agora eu estou entendendo direitinho, que é a história de pescador, tá aqui ó, coisa impressionante aqui, viu?